Vambora, não existe mais quente! Vocidade! Invade-se e joga na felicidade Está presente a nação verde e branco da Zona Oeste Fazendo a vontade do seu coração Hoje é o dia, vem se acabar Vem a estrela aqui é de Padre Miguel Entra em cena, mocidade! Deixa a mocidade te levar Invade-se e joga na felicidade Fazendo a vontade do seu coração Hoje é o dia, vem se acabar Deixa a mocidade te levar Invade-se e joga na felicidade Fazendo a vontade do seu coração Hoje é o dia, vem se acabar Deixa a mocidade te levar Você! Você, o que faria? Se o mundo fosse acabar E só lhe restasse este dia Pra viver Ver tudo ruir A terra temer O chão se abrindo aos seus pés A profecia Vai acontecer Vai acontecer Vem, 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 vem Vem! É o juízo final Viva! O amanhã não vem mais Solte toda alegria Libera sua fantasia É de enlouquecer, amor É a vontade regressiva Eu já tô louco Sou me trem Sou Padre Miguel Cada segundo vou curtindo a vida É de enlouquecer, amor É a vontade regressiva Eu já tô louco Sou me trem Sou Padre Miguel Cada segundo vou curtindo a vida A hora é essa Não há mais tempo a perder Não tem limites Diga o que vai fazer Cantava, brincava, sorria No último dia Voar Andava pelado Rezava pro tempo parar Sem restrições, morrer Que amor Faria a tristeza sumir Na batida do tambor Roda baiana Cai nesta folia Te deixe branco com a bateria Invade-se e joga A felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Vem se amostar te levar Invade-se e joga Na felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Vem se amostar te levar Eu vou Você O que faria Se o mundo fosse acabar E só lhe restasse este dia Pra viver Ter tudo ruído A terra temer O céu se abrindo aos seus pés A profecia Vai acontecer Vem, 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 vem Vem, é o juízo final Viva O amanhã não tem mais Solte Toda alegria Libera sua fantasia É de enlouquecer É de enlouquecer Amor É de enlouquecer É de enlouquecer É de enlouquecer Amor É contra a guerra E recima Eu já tô louco Sou do entende Sou do abrilhão Cada segundo Vou curtindo a vida A hora é essa Não há mais tempo a perder Não tem limites Diga o que vai fazer E você faria Cantava, brincava, sorria No último dia Voar Cantava pelado Rezava pro tempo parar Sem resistência Morrer de amor Faria a tristeza sumir Na batida do tambor Outra maiana Cai nesta folia De verde e branco Com a bateria Empate se joga Na felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Deixa a mocidade te levar Empate se joga Na felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Deixa a mocidade te levar Se liga que é o mundo se acabando Aqui é a mocidade independente De Papo Miguel Papo Miguel A Wise é o dia Vem se acabar Senhora Vem se acabar Tinha A Com a Car Obrigado.